Música Ganhamos imenso conhecimento sobre aquilo que é o panorama internacional e as expectativas e os desafios que temos pela frente, o que para nós como retalhista, que acaba por comercializar um conjunto de produtos que provêm da biodiversidade, é importantíssimo. Música I think it's amazing what in this case Pingo Doss and Geronimo Martins are doing. It's an amazing happening to see that from all sides, including the end consumer and back to the retailers and back to the producers, there's awareness of the preservation of the oceans. Música I think it's amazing what in this case Pingo Doss and Geronimo Martins are doing. Música I think it's amazing what in this case Pingo Doss and Geronimo Martins are doing. I think it's amazing what in this case Pingo Doss and Geronimo Martins are doing.